Eu falei assim, cara, vou fazer unboxing do iPhone 5, que foi o primeiro que mudou realmente o design e chocou o pessoal, porque eles eram meio gordinhos, o iPhone 5 era um pouco mais gordinho, o 5 veio fininho. Ele era marcante também, porque ele é o primeiro sem o Steve Jobs, né? O 4 oficialmente foi o último com o Steve Jobs, o 4S ele já estava meio fora, e o 5 já é a era após o Steve Jobs, e foi o primeiro iPhone que mexeu no design aumentando um pouco a tela, foi aquele que ele ficou um pouquinho com a tela um pouquinho maior. Isso, e era mais fininho, ele era muito mais, o design era mais importante. Ele estreou inclusive o design que está hoje, né, nos iPhones, que voltou com o 12. É o primeiro que tinha o Lightning. É, exatamente. Então, enfim. Essa desgraça aqui. Como que era antes do Lightning? Era aquele conector de 30 pinos malditos, não lembra? Ah, eu tô ligado, grande. Era o do iPod. Tá. Tchau.